Olá, boa noite! Estamos chegando com o nosso Horizonte Esporte, o programa que respeita a sua opinião, a sua inteligência. E hoje, já de cara, eu te convido para participar conosco. Nos ajude a fazer o programa, mande o seu recado, fale conosco pelo 982350070. E já vamos, daqui a pouquinho, apresentar o nosso convidado de hoje, após a vinheta, e já entrar rasgando na Copa Libertadores, porque tem Atlético hoje decidindo a sua classificação lá na Colômbia. É rápido! Pois é, meus amigos e amigas, além do Atlético, nós temos muita informação do Cruzeiro e do América. O Cruzeiro está negociando o jogador, o América se preparando na miudinha para esperar o galo no domingo, no primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro. Nós vamos falar tudo isso nessa sequência agora. Começando com o meu amigo aqui, Aelto Aleixo. Que saudade, meu amigo! Boa noite, Carlinhos, todos do estúdio, vocês de casa. A saudade é toda minha, Carlinhos. Essa casa aqui, posso considerar uma segunda casa. E como é que está a família? Está caminhando, Carlinhos, tentando aí juntar os cacos, né? Mas sempre acreditando muito na graça de Deus, a gente vai tentando superar as dificuldades. Olha, e durante a sua ausência aqui, nós recebemos várias manifestações de telespectadores, né? Solidarizando, evidentemente, com o pesar da sua família. Eu agradeço a todos aí pelas condolências, pelo carinho de sempre. E a gente tem que realmente estar em sintonia com o mundo todo que está sofrendo com essa infeliz pandemia, né? Que aconteceu com a minha família, acometeu alguns entes queridos, minha mãe, a questão do meu pai, o meu tio também faleceu dias depois. Muitos amigos, inclusive pessoas tradicionais de BH, que eram meus amigos. O Cláudio Márcio, que era poeta, né? Morreu, e a mãe dele morreu também, a dona Preta, morreu ontem, de Covid também. Então, nós temos que ser solidários a todas as pessoas, então, nossa solidariedade estendida ao mundo todo. E é isso, é isso. Vamos ter cuidado, vamos tomar todos os cuidados sanitários, lavando a mão sempre que possível com álcool gel, ou então com água e sabão, usando a máscara. Aqui nós estamos bem protegidos, mas é ao entrar, sair, transitar aqui dentro, todo mundo de máscara e respeitando o distanciamento. Como estamos aqui, eu e a Elton, vocês podem ter observado que a gente tem limitado, no máximo, três participantes aqui na mesa, justamente para preservar a saúde de todos aqui. Então, nós pedimos, pedimos muito, porque é pesado, é triste, é sofrido. Está aqui o Aelton, falando aí, dando o testemunho próprio dele, a dor que é você perder gente próxima, entes queridos. Bom, dito isso, vamos então voltar ao futebol. Vamos falar do futebol, porque o Atlético enfrenta, daqui a pouco, às nove horas, o América, lá em Barranquilha. Existe uma grande expectativa com relação a esse jogo, porque ontem o Serro Portenho venceu, o Laguaira. Ah, meu Deus do céu, que jogo, hein? Que jogo. Terrível. Nossa senhora. Aliás, viu, me permita aqui, teve um telespectador que não gostou, né, de nós termos comentado ontem, Aelton. Sim. Que essa fase da Libertadores é uma fase terrível, né, jogos com nível técnico baixíssimos, né. Eu espero que ele tenha visto ontem esse jogo, né, para ele entender, né, as críticas. Lógico, evidente que a gente sabe da importância de uma Copa Libertadores, né. Mas se não houver uma cobrança, se não houver um nivelamento, né, com as competições internacionais, nós nunca vamos ter uma competição que realmente represente o melhor do futebol sul-americano. É verdade, Carlos. Quando a gente analisa essa primeira fase da Libertadores, na verdade a segunda, né, tem a Pré-Libertadores... A Pré-Libertadores... Nem conta, né, nem conta. Porque aquilo, para mim, é semiprofissional. É, a situação é terrível. Tecnicamente falando. A situação é terrível. Mas com relação já a essa fase de grupos, realmente a gente já sabe, normalmente, quem serão os dois classificados e os dois que não vão figurar. No caso do Atlético, né, do grupo H, o Atlético no Laguaira, no primeiro jogo, a situação já foi terrível, né, porque todo mundo já ficou imaginando aí um hecatombe. Porque aquele empate, a duras penas, contra um time que estava fazendo sua primeira partida no ano, e o Atlético já vinha de alguns jogos, com tanto investimento e passar por aquela dificuldade, só que depois, no decorrer, a gente conseguiu ver que o Laguaira não era nenhum bicho-papão de forma alguma. E os outros times também não. É o América de Cali, que tem um pouco mais de nome, mas também tem um time muito limitado, muito ruim, muito fraco, tá? Tem busca de treinador, tem o ser portenho também, que é tradicional, mas a situação também não anda lá tão boa. E é assim mesmo. O nível inicial é terrível, é baixíssimo. Só que quando começa o mata-mata, aí os famosos cobras grandes vão aparecendo e a situação começa a complicar um pouco mais. É, os cascudos, né? É. Ô, Aelto, nós temos imagens aí do Atlético, né? Se puder colocar, enquanto a gente conversa aqui, seria legal. Temos? Então, por favor. Olha, o Atlético já tem uma escalação que não deve fugir disso, né? Está aí, está aí, acompanhando as imagens da equipe, né? Nós temos aqui o Hulk, que evidentemente é o atacante principal, né? Queno, Savarino, então o ataque já está confirmado, né? Savarino pela direita, Queno pelo lado esquerdo e o Hulk centralizado. O meu campo, Jair, Tietchê e Nátio Fernandes. Na lateral direita, o Guga. Na lateral esquerda, o Arana. E os dois zagueiros, o Igor Rabelo pela direita e o Alonso pela esquerda, junto com o Everson, goleiro. Não tem muito que fugir, né? Não tem que fugir. E interessante é porque o Atlético, a gente vê até essa questão do nível aí, e o Igor Rabelo está conseguindo dar conta do recado. E o Igor Rabelo, a gente tem algumas limitações. Nós não temos limitações com ele, ele é que tem algumas limitações com relação ao futebol, né? Então, assim, a gente sempre fala aqui que o Igor Rabelo não tem tanto futebol assim para ser tratado com tanta pôr por algumas pessoas. E lá no Atlético, nessa primeira fase de Libertadores, ele está até dando conta. Está dando conta do recado, do Campeonato Mineiro também, que o nível é muito baixo também, ele também dá conta. Só que nas fases agudas, quando a situação apertar, o Atlético vai precisar pensar em zagueiro, que a situação não é tão simples assim. Nós tivemos a questão da contusão do Rafael, mas segundo informações, não haverá contratação de goleiro por enquanto, né? Mas o que o Atlético tem hoje de melhor é isso que está aí. Não tem muita coisa para mexer, não. A não ser a questão do Zaratio, né? Que está contundido. É. Torcedor, telespectador, o que você pensa a respeito dessa formação do Atlético, desse time do Atlético e para o futuro próximo? O Atlético tem ou não que contratar zagueiros? Os dois laterais pela direita, Guga e Mariano, vão dar conta da sequência da temporada ou o Atlético precisa se reforçar por ali também? Dê a sua opinião, participe conosco. O programa é feito para você e você é titular absoluto aqui conosco. Porque aqui a gente colhe as opiniões, faz uma reflexão e respeita o pensamento de todo mundo. Está combinado? Ligue pelo 982350070. 982350070. A sua participação é importante. Você vê, Ailton, com relação ao adversário e ao clima do jogo, extra-campo, você vê alguma possibilidade de atrapalhar o Atlético? Ou seria, ou atrapalhado seria o América? Bem, pelo América não ser da praça, ser do país, mas não ser da praça, que ontem teve um problema sério lá, o gás entrou no campo, intoxicou os jogadores, então assim, ontem teve problema. Hoje, o policiamento está sendo reforçado, inclusive com outras cidades ali mandando efetivo para ajudar e a situação hoje precisa ser controlada bem distante do estádio. Eu acho que tem que fazer aquelas famosas barricadas, tem que ter um controle social maior, porque não pode atrapalhar o jogo. A situação no país é delicada, muitos protestos, a questão de impostos, mas não vem ao caso aqui do futebol, mas prejudicou o futebol. Ontem foi um dia de uma convocação nacional, para hoje não, mas se não houver uma contenção social ali, bem afastada do estádio, pode atrapalhar, sim, o espetáculo. É. O Alonso conversou com a gente a respeito desse jogo. Podemos ouvi-lo? Bom, é muito importante porque estamos na punta do grupo, com uma vitória, praticamente estamos dentro da próxima etapa, então acho que amanhã vai ser um partido complicado e uma final mais para nós. O que estamos esperando? O que está aqui no círculo? O famoso? Sim, já o conhecemos, sabemos que é um equipe muito dinâmico, com jogadores muito rápidos, o han demonstrado isso jogando em Brasil contra nós. E, bom, esperamos que amanhã também jueguem da mesma forma, com muita intensidade e nós também com o nosso próprio estilo. Sim, estamos em um processo novo, o qual, por sorte, estamos melhorando, estamos evolucionando, então nos sentimos muito contentos pelo rendimento a nível individual e grupal também. Os resultados estão dando e, bom, este é o caminho que devemos seguir. Bom, não resta a dúvida que entre os zagueiros e o Atlético, o Alonso é o melhor, né? Claro. Embora ele ainda não esteja no nível que ele estava no ano passado, né? É, o Alonso, ele realmente teve uma queda técnica muito grande e já começou no final do ano passado, né? No final de temporada. Mas ele deu uma ligeira melhora, mas aí a gente fica naquela história, será que ele melhorou pelo nível dos adversários de Campeonato Mineiro, de início de Copa Libertadores? A gente também fica pensando muito nisso. Então, eu acredito que avançando o Atlético, pegando até o América, que tem um nível melhor, tem um conjunto interessante aí, comandado pelo Lisca nessa final de Campeonato Mineiro agora, é que a gente vai poder ver se o Alonso realmente está começando a subir um pouquinho, se o nível dele está melhorando, se ele está recuperando aquilo que a gente costumou a ver do Alonso, que é aquele xerifão, aquele zagueiro que chega à frente, aquele zagueiro que costuma até fazer alguns gols. Então, é importante que, se ele quer mostrar serviço para o Atlético como o xerifão, como um dos pretensos capitães do time, que seja agora nesse momento. E olha, daqui a pouquinho nós vamos começar a ouvir as participações, né? A nossa produção já está preparando e você vai participando pelo 982350070. Daqui a pouquinho nós vamos colocar no ar. Só um detalhezinho aqui, antes do intervalo, eu acho que a questão dos zagueiros, do Atlético, aí no plural mesmo, ela passa muito também pelo desarranjo no meio campo. Porque esse meio campo do Atlético também estava um cerca Lourenço, como se diz aí na base, é danado. O pessoal só marcando com os olhos e tal, tanto é que o Alonso perdeu posição na equipe para o Jair, que também não é um grande marcador. Mas aqui em Minas é impressionante, já transformaram o Elias, o Jair, no pitbull do meio campo do Atlético. Ele não é esse jogador. Ele é um jogador que sabe marcar, tem um bom posicionamento e sabe passar. Eu até prefiro o Jair saindo mais para o jogo do que marcando mais. Mas a deficiência de marcação do meio campo do Atlético é tal, que ele se transforma então num cara que é o pegador do meio campo do Atlético. E tem um fato também interessante. Eu me lembro quando o Atlético contratou o Alonso junto ao Fluminense, o Alonso tinha um futebol melhor. Mas por quê? Porque o meio de campo do Fluminense marcava mais. Colaborava. Então não dependia tanto da atuação dele na marcação. E o problema é que ele não sabe bater. Ele chega às vezes a ser muito desleal, às vezes, e toma muito cartão. E isso acaba prejudicando o conjunto do time. Então tem que fazer um arranjo ali para que a zaga não fique tão exposta também. Porque isso está complicando demais a situação. Isso. Nós vamos fazer uma pausa rápida e retornamos daqui a pouquinho para falar mais de Atlético e América de Cali, falar do Cruzeiro. Tem gente indo embora, hein? Tem gente indo embora. Falarmos também do América e de outros assuntos do nosso esporte preferido, que é o futebol. É rápida a nossa pausa.